MÚSICA Eu tenho duas ocupações por estes dias, não é? Eu faço rádio e dou carros. É uma vocação nova que eu encontrei. E este é especial, repare-se, é uma peça única. Então o Smart Rádio Comercial vai participar do Smart Times deste ano. É maravilhoso, repare-se. É a rádio comercial por fora e o rádio só dá a rádio comercial. É uma coisa espetacular. Se a pessoa carregar noutra estação, é projetada a uma altura impossível, não é? E mesmo transformada em abóbora a pessoa. Portanto, só pode ouvir a rádio comercial aqui dentro. Estás a ver? Ora, o que é que sucede? Sucede que nós precisávamos de alguém que nos fosse representar na parada do Smart. E a Paula ia descansadamente no seu autocarro. Quando ouviu uma falda espelhante dizer, venha cá, venha cá. E o que é que ela faz? Ela sai do autocarro em movimento e desata a correr para ir ter com uma falda. Que é uma falda da pessoa. Vou chamar as autoridades e isto é uma louca. No entanto, não era. Era apenas uma ouvinte da rádio comercial que está aqui. Aqui vamos conhecê-la. Olá, Paula. Olá, Paula. Então, como é que foi? Saiu do autocarro em movimento? Quase. Foi, não foi? Quase. Passei por uma falda ainda dentro do autocarro. Do autocarro. Uma falda já estava da parte de trás. Já tinha sido anunciado o passatempo. E pensou, não estava a ninguém. Sou eu. Eu só tinha acabado de ser anunciado. Tanto ela não tinha ainda ninguém. Eu só falei, eu quero que isto pare para sair. E assim que o autocarro consegui a carassem e fui a correr. E foi a correr. Paula. Foi espetacular. Foi. E está pronta para nos representar ou não? Vai representar a família mais ouvinte no país. Repare na responsabilidade. Não faz mal porque eu ouço esta rádio todos os dias. Isto é prova de que eu ouço esta rádio todos os dias. Já tenho participado em alguns passatempo de vossos, mas mais bilhetes. E não estava à espera deste prémio. Isto é mais um passatempo. Isto é brutal. Isto é vestir a camisola da rádio e representar a rádio. Veja a responsabilidade. É com muito orgulho que eu vou fazer. É que para mim vai ser uma experiência única. Para além de ter um carro que eu acho o máximo é um menino. Eu decorei. Fui eu sozinho. Pronto. Posso ter que também ajudar? Pode. Pronto. Vamos os dois. Não, acho que está brutal mesmo. Não está bonito? Está mesmo bonito. Foi muito fácil de identificar. Não me importa nada. Como é que conseguiu identificar? Ele quase nem diz rádio comercial. Como é que foi possível isso? Está pronta? Já deu aí uma volta de ensaio, não é? Já. Está bem, olha lá. Isto vai ser um momento muito emocionante. Como bom companheiro que ficou, vou abrir a porta para a Paula mudar. Obrigado. Posso a Paula? E aí está. A Paula ao fim da comercial vai rasgar nas ruas de Lisboa com o Smart da comercial. Não, vai ser o máximo. Não vai? Vai ser o máximo mesmo. Não vai? Vai ser o máximo mesmo. Muito obrigado. Apresento-vos bem, não é? Irei fazer a reunião. Vou ouvir em tacto. Sim, também. Convém. Convém, não é? Convém. Convém. Então for. Obrigada. Como posso. Também quero um que estão à venda nos concessionários Smart. Mas... Força.